Um futuro no qual robôs são comuns em nossa sociedade Essa é a história que eu vou falar hoje, se liga aí Fala galera, Ivandro Fuzaro trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer a obra de um grande autor Que inclusive ganhou o prêmio de melhor mangá do ano de 2017 aqui pelo canal Mas antes de eu falar de novo o canal, se inscreve e inscrito, deixa um like Então essa história é um pedido do inscrito Michael Vidigal Já havia me pedido algumas vezes, já estava na fila e agora estou aqui fazendo E hoje eu vou trazer pra vocês origem do grande artista Bosch Bosch atingiu um grande status como autor, como escritor, como artista Com sua obra-prima chamada Sunken Rock Mesmo assim suas obras sempre parecem transitar dentro do underground Temos muitos fãs que cultuam suas obras Mas o sucesso parece ser decorrente do bom e velho boca a boca Um grande autor e artista que permanece desconhecido pra muita gente Eu tenho certeza que alguns de vocês com certeza não conhecem esse artista Porque eu não sei, mas ele deveria com certeza figurar com um pouco mais de destaque em todo o cenário do mangá Então hoje eu vou trazer uma história muito legal pra eles Se você não conhece Sunken Rock do Bosch também vai dar um confere Mas hoje eu vou trazer uma história bem interessante sobre robôs, sobre o futuro Uma história sci-fi do Bosch E neste mangá temos a história de origem Um robô com a inteligência artificial mais perfeita do planeta O seu criador, chamado por ele de pai, morre em um acidente de carro Mas antes disso acontecer ele incentiva o seu filho a ir buscar um estilo de vida A qual possa viver apropriadamente E cabe ao robô interpretar o que isso significa e tomar suas próprias decisões E suas decisões são baseadas nas coisas que ele aprende ao interagir com os humanos Então esse mangá foi lançado originalmente em 2016 pela Kodansha Tem um grande primor na sua narrativa e claro na sua arte Falando em arte, Bosch consegue dar um tom levemente cartunesco E mesmo assim real as suas obras Fazendo parecer com que seus desenhos tenham vida própria Em origem, Bosch está no seu auge artístico Demonstrando sua facilidade para desenhar pessoas E descrever facilmente situações complexas em quadros simples Então ele evita ao máximo aquela poluição visual comum E que existem em diversos mangás de lutas, de batalhas Uma arte extremamente bonita e limpa E o roteiro simples torna-se rico Uma vez que o autor consegue descrever as necessidades de evolução do robô Como ele faz para sobreviver, como ele vive seu dia a dia Nada é por acaso, Origem por exemplo precisa de dinheiro Para se manter funcional, para poder fazer manutenções e reparos nele mesmo Então ele começa a trabalhar, ele arruma um trabalho de assistente Em uma grande empresa de tecnologia Lá ele acaba conhecendo uma engenheira chamada Mahirose Ao qual acabam criando um vínculo, um relacionamento bem interessante As cenas dele são bem engraçadas juntos Origem ainda não entende muitas nuances das relações humanas Então ele acaba por vezes se metendo em diversas confusões Justamente por não entender como funciona um contato humano Um relacionamento, uma conversa simples com o humano Então diversas vezes ele vai cair em situações bem hilárias Bem interessante E toda essa interação com o mundo humano faz com que o personagem se questione diversas vezes Gerando bons diálogos filosóficos e bem interessantes E as lutas desse mangá são diferentes do que estamos acostumados a ver Em outros mangás e outras batalhas Origem sempre parte para a briga com poucos recursos em relação aos seus adversários Então ele precisa planejar cuidadosamente cada uma de suas ações Então acompanhar o desenvolvimento das suas estratégias Através dos seus monólogos Dá as suas lutas, confere as suas lutas Uma camada de tensão Um senso de urgência, bem difícil de se ver por aí Então se você gosta de uma arte bem legal Boyce com certeza vale a pena todas as suas obras Mas vai dar um confere em origem Uma história bem legal, sci-fi no futuro Sobre ciborgues, sobre a sociedade humana Sobre o contato humano Tem bastante batalha, então você vai gostar bastante Boyce no seu auge, desenvolvendo uma história muito interessante Vale a pena você conferir Estou esperando vir alguma obra desse cara Pra dizer, eu não sei como não ver Ainda tem que vir pelo menos um one shot do Boyce aqui pro Brasil Por isso que eu falo que parece que ele vive um pouco no underground As obras dele não são publicadas em lugar nenhum Ele vive só no boca a boca Da galera indicando, da galera falando Eu mesmo conheci por indicação Não conheci nada na internet Não tinha visto um artigo do cara Não sei, talvez por ele ser sul-coreano Não ser japonês Sofre um pouco desse boicote de não ter um status tão alto Mas com certeza, pra mim, ele já figura Um patamar ao lado de grandes nomes do mangá Então, mais uma vez, um pedido do Michael Vidigal Que agora também está mais famoso Que o Fábio Assunção Cracudo Pede um autógrafo pra ele Eu espero que você tenha gostado, Michael Vocês também, galera Quem já leu, deixa nos comentários Eu quero saber o que vocês acham Se ainda não leu, vai conferir Pelo menos digita lá no Google Boyce's Art Vai ver pelo menos a arte do cara Que é interessantíssima Você vai pegar pelo menos um Pra colocar de wallpaper Aí no teu celular Ou no seu computador Então, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistirem Fiquem ligados Até mais e fui